do livro do desassossego Fernando Pessoa A posse é, para mim, uma lagoa absurda Muito grande, muito escura Muito pouco profunda Parece funda água porque é falsa de suja A morte? Mas a morte está dentro da vida Morro totalmente? Não sei da vida Sobrevivo-me? Continuo a viver O sonho? Mas o sonho está dentro da vida Vivemos o sonho? Vivemos Sonhámo-lo apenas? Morremos E a morte está dentro da vida Como a nossa sombra A vida persegue-me E só não há sombra Quando tudo é sombra A vida só nos não persegue Quando nos entregamos a ela O que há de mais doloroso no sonho É não existir Realmente Não se pode sonhar O que é possuir? Nós não sabemos Como querer, então, poder possuir qualquer coisa? Direis Que não sabemos o que é a vida E vivemos Mas nós vivemos realmente? Viver sem saber o que é a vida Será viver?